E aí, galera, tudo bom com vocês? Me chamo Vitor Cubrusoli, sou realtor aqui na Flórida e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre investimento imobiliário, investimento no setor de real estate aqui na Flórida. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, dá aquele like, compartilha com a galera e vamos lá. Ponto positivo do investimento imobiliário. Primeiro, geração de renda passiva. O que é isso? É aquela renda em que não demanda esforço do investidor. É o famoso colocar o dinheiro para trabalhar. Segundo, crescimento do potencial de crescimento do mercado. O mercado imobiliário é um mercado que sempre está em expansão. Um mercado que possui estabilidade, um mercado que existe previsibilidade, ou seja, conseguimos prever as tendências e tomar as melhores decisões nos tempos certos. E é um mercado que tem crescimento do valor. Crescimento do valor da terra, crescimento do valor das propriedades. Então, é um mercado que sempre está se valorizando. Por que investir em propriedade? Por que investir nos Estados Unidos? Por que investir em dólar? Primeiramente, para diversificar seu portfólio. Se você analisar todos os portfólios de grandes atentores de riqueza, todos possuem investimento em dólar e possuem investimento no setor imobiliário. Outro ponto positivo é você estar investindo em uma economia sólida, com uma das economias mais fortes do mundo, a moeda mais forte do mundo, o dólar. No setor de imobiliário, você tem a habilidade de gerar receita a curto, médio e longo prazo. É um mercado imobiliário que você possui excelente taxa de retorno de investimento. É um mercado que é seguro, um mercado em que o investidor está investindo em algo tangível. Ele consegue materializar o investimento dele. Ele tem a propriedade, ele tem o bem. E o investimento real estate, ele faz parte de um plano de criação de uma riqueza consistente, ou criação de um investimento a longo prazo. É um excelente investimento para quando você pensa na previdência, quando você pensa na sua aposentadoria. O real estate, setor imobiliário, é um excelente caminho para isso. Mas eu vou falar um pouco mais na frente. Tipos de investimento no setor de real estate, no setor imobiliário. Temos flip house, temos possibilidade de construção, possibilidade long term, que é locações para moradia, locações com mais de um ano de duração. Possibilidade short term, que são as famosas casas de vacation. Vou falar um pouco mais na frente a minha opinião sobre isso. Possibilidade de compras para venda, possibilidade de vendas comerciais, que são compras de empresas de transporte, salas de locação, de escritório, prédios comerciais, investimentos em terreno, lojas. Investimentos aqui nos Estados Unidos, no real estate também entra a parte de business, restaurante, supermercado, enfim. Empresas no geral também entram no setor de real estate aqui nos Estados Unidos. Nós podemos te ajudar com isso também. Vamos falar aqui um pouco sobre flip house. O que seria flip house? Flip house é o processo, você já ouviu falar sobre isso? É o processo em que você compra casas de leilões, normalmente de pessoas que estão com dívida atrasada, o imposto empreendial, que é o tax property, ou está devendo o aluguel. E são casas que vão para o leilão. Você consegue comprar essas casas com 30%, 40% abaixo do preço de mercado. Você faz aquela reforma na casa para deixar ela com uma nova cara, ou trazer ela para o design atual, um design mais moderno. Às vezes você compra uma casa dessa que está em uma arquitetura muito antiga, você faz aquela melhoria, integra a cozinha com a sala, deixa mais moderna e valoriza a casa, coloca no mercado, ou vende, ou então coloca em um aluguel a long term e faz a sua geração de renda passiva. Mais um ponto que eu falo de flip house. É uma excelente taxa de retorno. Você consegue operações que dão 15% a 16% de retorno do dinheiro investido. Então, é algo bem interessante. Outro ponto. Construções. Construir casos do zero. Na nossa empresa, a gente possui um setor dedicado à parte de construções. E você constrói a... A gente cobra um flat fee e você constrói praticamente a preço de custo com esse flat fee, essa taxa fixa para a administração da obra. Aqui eu falo um pouco sobre construções de casas de baixa renda. São casas de apenas um piso, as casas normalmente de quatro quartos. Essas casas são feitas para aquelas pessoas que buscam a sua primeira casa. Casas que também têm uma demanda de investidores, que buscam casas para fazer locações a long term, locações para residencial. É um setor que existe grande demanda aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida. Então, é algo genial. Depois que você compra o lote todo preparado, a gente leva em torno de seis meses para a construção da casa. Se você quer saber mais sobre construção, fala comigo e eu explico um pouco mais detalhado sobre essa oportunidade. Mas é algo muito bacana que tanto dá a possibilidade de venda como possibilidade de locação a long term e geração de receita. passiva. Long term rental, é o que eu estava falando agora. São aqueles pacotes, não, contratos de locações com mais de um ano. Normalmente foi feito de forma para residências, residencial. É uma excelente opção para quem busca estabilidade, para quem busca excelente retorno do investimento. Embora o investidor tem o ganho da valorização da casa, tem o cash flow da entrada da locação mensal, da receita da locação. Ele tem os benefícios fiscais que a real estate traz para ele. Então, investimento a long term, investimento para moradia, residencial, locação, é um investimento seguro. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, se não estão pagando, você consegue tirar o equilíbrio da casa, não pagou, você consegue fazer o despejo sem problemas. Então, é um investimento seguro, é um investimento que existe demanda, e é um investimento que traz estabilidade para o investidor. Short Term Rental Vacation. Normalmente, isso aqui são as casas de férias, o Vacation House, o famoso Vacation House, que você vê muito aqui na Flórida. Eu não costumo falar que isso seja um investimento que vai trazer retornos financeiros para você. Eu gosto de vender essa opção, minha opinião própria, como qualidade de vida. É aquele investidor que quer dolarizar parte do seu patrimônio, mas não busca gerar receitas com esse investimento. E sim, ele diz, não, eu quero ter uma casa nos Estados Unidos para que eu possa passar uma temporada lá, e quando eu não estiver nessa casa, consiga fazer locações para custear o custo dela. E nos meses bons, consegue até pagar a parcela da casa, sim. Mas não é uma casa que você vai fazer dinheiro com ela, é uma casa que você vai conseguir fazer uma renda para pagar as despesas da casa, você vai ter sua casa nos Estados Unidos, e ter parte do seu patrimônio dolarizado. Como eu posso ajudar vocês? Vamos lá. Eu faço parte do grupo da WRA, sou associado dele. Nessa empresa, é uma empresa que está há mais de oito anos aqui nos Estados Unidos, tem mais de 44 profissionais dedicados no setor. O seu broker licenciado é o Tiago Ataí, tem mais de dez anos de experiência no setor imobiliário aqui na Flórida. É um cara genial, sou fã dele. Ele realmente é um monstro dos negócios aqui nos Estados Unidos, entende muito sobre o setor imobiliário, entende muito de criação de produtos do setor imobiliário. Então, sou muito orgulhoso de fazer parte dessa empresa WRA. A WRA, ela possui oito departamentos. Existe o departamento residencial, que é a busca de compra e venda de casa para moradia, ou para alocação de long term também. Existe o setor comercial, que é aquele setor que é para compras e vendas de escritórios, shoppings, centros logísticos, terrenos, etc. O setor de business, para você que, ah, Vitor, não quero investir em residência, eu queria comprar um negócio mesmo, que eu queria trabalhar, ter um negócio. Então, a gente tem esse setor de, esse departamento de business, fenda de, posto de gasolina, restaurante, lavanderia, empresas de transporte, até com possibilidade de enquadramento em alguns vistos de imigração. Se tiver interesse, entrem em contato com a gente. O setor de investimento, departamento de investimento, é um setor dedicado exclusivamente a leilões, que faz a análise de leilões, buscando as melhores oportunidades para os investidores, os investidores que buscam fazer flip house. Então, também temos esse departamento. Temos o departamento de property manager, o que seria isso, Vitor? Você quer colocar a sua casa para alocação a long term. Quando eu falo renda passiva, é renda passiva. Todas as dores de cabeça, problema com equilíbrio, não pagou, quebrou não sei o que, preciso resolver isso. Tudo que resolve é a WRA para você. Nós temos um setor dedicado só para gerenciamento dessas propriedades dos nossos investidores. Setor de construção, como falei para vocês, podemos construir as casas para tanto baixa renda, alta renda, conforme você quer. Hoje temos grandes produtos de baixa renda e com grandes números de excelentes taxas de retorno. Se você tem interesse, entre em contato com a gente, que a gente explica um pouco mais detalhado para você sobre isso. O setor de rental department, que é o setor de locação, onde a gente está fazendo a busca do inquilíbrio para as propriedades. Setor bem agressivo, conseguimos mesmo uma velocidade bem bacana conseguir alugar a sua propriedade. E temos o setor de accounting department, que é o setor da contabilidade, o setor que a gente vai ajudar os investidores a apurar o seu lucro, ver de forma fiscal, legal, com a melhor estratégia, com a melhor forma de recolher os benefícios fiscais e trazer o melhor retorno para o nosso investidor. Então, como você pode ver, é uma empresa realmente completa. A gente pode lhe ajudar de todas as formas quando você fala em investimento real estate aqui na Flórida. Se você ficou interessado em algum desses tópicos, me manda mensagem, fala comigo, entre em contato com o meu Instagram, Victor Cubruzli, ou então manda mensagem no Facebook, Victor Cubruzli Realta. Se gostou, compartilha com a galera, dá aquele like. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E aqui é meu telefone, meu e-mail. E aqui eu falo um pouco sobre tudo o que eu falei nessa apresentação, opinião própria. Os números são para exemplificar o mercado. Não podemos garantir que todos os investimentos vão seguir as mesmas diretrizes, mas posso garantir que sempre estamos trabalhando para trazer o melhor resultado para os nossos investidores e os nossos parceiros. Se você gostou, dá aquele like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Espero que tenha gostado. Para saber mais, entre em contato comigo. Em breve vou gerar mais conteúdo, com mais detalhes, entrando mais ainda sobre o mercado. Esse primeiro vídeo eu quis fazer para abrir a mente de vocês, abrir o leque de opções do mercado imobiliário. Espero que tenha gostado, espero que tenha dado algumas ideias na cabeça de vocês de como funciona esse setor, como é bacana investir nesse setor e como é possível investir nesse setor. Então, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Abraço, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!